A escritora Roberta Oliveira, daqui de Samambaia, recebeu um convite honroso. Sim, isso para tomar posse na Academia de Letras de Portugal. E ela está precisando de uma ajuda de custo. Que tal a gente ajudar? Olha aí. E é o seguinte, eu nunca pensei em escrever nadinha. Mas era o sonho da minha mãe e ela morreu sem conseguir realizar esse sonho. E eu prometi para ela, mãe, se minha força voltar, eu vou escrever pela senhora. E qual foi o resultado disso? Ó, está aqui, ó. Dois livros infantis já lançados e mais dois livros infantis que vão ser lançados esse ano. E fruto disso foi um convite muito especial, que é para me tornar acadêmica da Academia de Letras de Portugal. E eu estou muito feliz, porque eu vim de uma cidade muito pobre. Eu tive uma infância muito complicada. Então, assim, eu nunca esperava isso. E aí que você entra. Eu abri uma vaquinha, porque eu tenho 15 dias para conseguir 20 mil reais. Para conseguir chegar em Portugal, conseguir me manter em Portugal, porque vão ser cinco dias. Vou receber uma honraria. E, por favor, ajuda essa pobre senhora, escritora infantil, a representar o Brasil lá em Portugal. E, por favor, ajuda o Brasil lá em Portugal. E aí, por favor, ajuda o Brasil lá em Portugal. E aí, por favor, ajuda o Brasil lá em Portugal.